Beleza, obrigado, Perim. Boa tarde, pessoal. Aqui é Marcos Beccari e nós vamos para a segunda tentativa, acho que não tenho porquê de ocultar isso. A segunda tentativa é do sexto encontro de 2021 do nosso núcleo de estudos discursivos em arte e design da UFPR. Eu tenho o prazer de coordenar e se encontrar para se iniciar às duas da tarde. A gente iniciou, mas fomos invadidos, certo? Por, enfim, hackers e tarados, basicamente. Essa foi a primeira vez, o nosso site foi hackeado recentemente. A gente vai tentar seguir aqui para a segunda tentativa, senão a gente pensa em outra coisa ou deixa para outro dia. Bom, hoje o tema da discussão é o texto chamado A Arte Contemporânea e a Situação do Seu Público, do crítico de arte Leo Steinberg, texto originalmente publicado em 1962 e que será gentilmente apresentado pelo professor Leandro Catapan, da PUC-PR, que é membro aqui do nosso, integrante do nosso grupo. Então, sem mais delongas, até para a gente aproveitar o tempo, eu já passo a palavra para o Leandro. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui, começando novamente nessa tentativa. Espero que isso possa ser útil para vocês, essas reflexões, enfim, a apresentação desse texto para os que já conhecem e para os que não conhecem também. Então, vou apresentar, vou pôr a minha tela para apresentar, só por aqui, vou pôr o conjunto de slides para vocês. Tudo certo aí? Estão vendo? Vai aparecer logo, eu acho. Ou não? Estão vendo? Sim. Legal. Então, vamos começar. Então, de novo, como o professor Márcio já falou, esse é o nome do texto, Arte Contemporânea e a Situação do Seu Público, e a imagem que vocês estão vendo já é a obra do Jasper Jones, que a análise do Steinberg vai girar em torno dessa obra, apesar de termos outros exemplos também. Então, nesse primeiro slide, eu queria contextualizar só um pouco, como o professor Márcio já adiantou a questão dos anos 60, que ele publicou na Harper's Magazine, e daí ele... é interessante você reparar também algum pouco do histórico do Léo Steinberg, como professor, pesquisador, escritor, crítico de arte. Ele nasceu em 1920 e faleceu em 2011, e ele também foi muito reconhecido como conferencista do Metropolitan Museum em Nova York, e esse texto especificamente fez parte de uma conferência que ele fez no MoMA, tá bom? Tem uma foto dele para vocês conhecerem ele também, o Léo Steinberg. Então, antes de apresentar propriamente, de entrar no texto, queria mostrar para vocês um pouco da minha trajetória em pesquisa, porque eu cheguei nesse texto, tive preferência por ele para apresentar aqui no Núcleo, né? Então, como eu já falei da outra vez, eu tive uma formação bem de ênfase modernista no design, tanto no ensino médio, quanto no Cefete, no final dos anos 80 e nos anos 90, na UFPR, em desenho comercial, né? E eu sempre tive, assim, uma tentativa de buscar alternativas ao estilo internacional, ou esse estilo mais standard de design, né? E essa minha busca por design, onde não se tinha design, ou tentar ver essas diferenciações, ou esses desdobramentos. Tanto é que na conclusão do meu curso, na UFPR, eu até fiz uma coleção de cartazes que não tinham um cunho de divulgação comercial, e sim um pouco de divulgação conceitual, né? Onde fiz um uso autodidata de autores como o Jean Baudrillard, o Gaston Bachelard, Otávio Paz e o Baudelaire. Eu digo autodidata porque a gente não tinha essa questão, esse estudo propriamente na universidade, como hoje a gente pode ver em algumas inserções, ali mesmo na UFPR, né? E daí a minha entrada mesmo na pesquisa, eu posso dizer, foi quando eu entrei no PPG Design, bem no começo, eu ensinei em 2006, e eu terminei em 2010, eu falo 2006 porque eu comecei como aluno especial, né? E aqui tem o nome da minha dissertação de mestrado, que era Design Experiencial em Websites Pós-Modernos, Repensando a Usabilidade. O professor que esteve na minha banca, o Newton Gamba, do Rio, da PUC do Rio, ele falou que eu fiz um exercício de taxonomia, né? E depois eu fiquei pensando nisso que ele falou, nessa tentativa, uma taxonomia do inclassificável, né? Porque basicamente eu queria estudar o pós-modernismo na web, o impacto nos indivíduos, né? Como medir o pós-modernismo, essa expressão, né? Primeiro, como saber com o que ela é, né? Já tinha esse problema, né? E eu usei, na verdade, uma classificação de estilos e usabilidade de um autor chamado Kurt Kroeningen, que na época ele tinha um livro chamado Fresh Styles for Web Designs, um livro para o Web Designers, é um livro de 2002, se não me engano. Então eu tive essa base também para construir a minha pesquisa, né? E até na minha dissertação, até coloco um quadro aqui, se vocês conhecerem, eu tinha alguns aspectos de continuidade, atualização entre modernismo e pós-modernismo, e não somente apenas a noção superficial de ruptura que normalmente a gente tem no pós-modernismo, esse termo ser um pouco execrado na hora de estudar, né? Enfim, uma coisa meio sem limite e tal. E eu coloquei um quadro aqui, só para vocês verem como eu tentava fazer síntese, mesmo que quase inconscientemente ainda, na época, e autodidaticamente ou ingenuamente, a comparação entre pós-modernismo e pós-modernismo, eu tentava fazer essas fontes. Na atualidade, eu estou aqui no PPG Design, né? Fazendo parte com a minha pesquisa chamada Handmade Digital, onde eu estudo a dicotomia analógico-digital, e vou tentar propor um conceito, né? O conceito de Handmade Digital, que tem a ver com uma mistura de mundos, vamos dizer assim, o mundo das manualidades e o mundo digital, né? Então, eu vou tentar estudar essa discussão, essa dicotomia, e basicamente, de novo, estou envolvido com classificações, né? Do fazer design, agora especificamente no que diz respeito a ferramentas. Aqui é uma técnica até que eu usei de método de transferência, de decalque de superfície, numa placa de computador, usando a técnica do Max Ernest, chamada frotagem, que acho que muitos de vocês conhecem, né? E daí, assim, claro, a minha especialidade, tudo isso do Handmade Digital tem a ver com o meu trabalho em colagem. Então, eu sou colagista, estudo colagem, oriento trabalhos de iniciação científica, já orientei trabalhos de iniciação científica sobre a colagem, e aqui um videoclipe que eu fiz inteiro no Photoshop, né? Exercitando um pouco essas questões de Handmade Digital e essas questões, assim, de mistura de universo ferramental, né? Essas misturas, né? Então, são mais para vocês conhecerem um pouco a minha trajetória e como a colagem tem a ver com essa minha pesquisa também, né? Então, agora entrando no argumento do texto, né? O que é bem interessante no... Tudo isso vai desembocar nesse texto, para mim, que é bem interessante, porque, de uma certa forma, vocês vão perceber que ele está falando, sim, de algumas classificações também, né? Ou seja, de mundos que estão se entrechocando, o mundo do artista e o mundo do público, ou como que eles se comportam entre si, né? E o próprio Steinberg, ele define que ele está colocando aí um estudo sobre os valores na arte contemporânea, como que se dá a construção desses valores, né? E, especificamente, esses valores em relação ao público e ao artista, né? Como que esses dois universos, vamos dizer assim, podem se entrechocar ou, então, produzir fagulhas ou, então, atritos ou, então, se mesclarem, né? E ele também está falando muito sobre dissolução, né? De alguma coisa, uma dissolução de algum tipo de valor ou algum tipo de presença, né? Que a gente vai falar mais para frente a questão da presença humana. E ele também está falando de transição, né? Então, ele está falando de dissolução e transição, como que aconteceu esse comportamento ali naquele momento dele, nos anos 60, em relação a uma obra, a um artista específico, que é o Jasper Jones, né? De uma forma geral, também, o argumento dele está calcado na palavra ausência, na minha concepção, em vários níveis, né? Como eu falei, a ausência do humano ou a ausência do sentido, a gente vai falar mais disso, né? E uma das coisas que ele levanta muito são os padrões convencionais para a gente medir essa relação do artista e do público, né? Então, em palavras-chave rápidas, eu coloquei só essa questão argumentativa dele, né? E aqui, na questão da introdução. Acho que já na introdução, Steinberg faz uma coisa muito interessante, que é já definir o que ele entende por público, e acho que esse é o grande diferencial da análise dele, onde ele já começa a colocar que público não é um tipo particular de pessoa nessa abordagem dele. Não é um tipo de pessoa, numa classificação, uma categoria. Não é exatamente isso. É mais do que isso. Ou seja, é um papel desempenhado por pessoas. Parece até uma coisa meio óbvia isso, mas, na verdade, quando você começa a pensar, tem uma diferença entre você ter um tipo particular de pessoa e um papel desempenhado por pessoas. E ele já coloca uma das frases que ele diz ali, que qualquer pessoa torna-se acadêmica em virtude ou em relação ao que rejeita. Então, ele já começa aqui, a partir disso de papel, de falar de papel, ele começa a dizer que esses papéis são múltiplos, e não são dois mundos, o artista e o público. Ou seja, o próprio artista também vai ter um papel, às vezes vai assumir um papel de público, enquanto rejeição de alguma coisa que ele não entende, ou então alguma coisa que ele não aceita por algum motivo. Então, eu vejo isso como uma espécie de desmonte de uma categoria, tanto de um lado quanto do outro, e dessa questão do tipo particular. Ele usa muitas metáforas bíblicas, que são interessantes, onde ele coloca aqui embaixo, vocês podem ver artista e público, e ele faz uma comparação entre os hebreus e os filisteus, como se o hebreu, o povo santo, e os filisteus, o povo ímpio, que não aceita ou que rejeita as coisas. Então, ele já faz essa... Ele começa a querer desmontar isso de alguma maneira. Ele coloca alguns exemplos que são bem interessantes, eu separei dois apenas para vocês verem, mas ele cita outros também, onde ele vai mostrar essa questão, ele vai ilustrar essa questão do papel. Então, ele cita o papel, o papel desempenhado por uma pessoa, enquanto rejeição, enquanto público. Ele vai explicar, ele vai mostrar o Paul Sinhaki, até ele usa bem essa terminologia aqui do lado esquerdo, eminente pintor moderno, vice-presidente do Salão dos Independentes, e ele expõe a crítica técnica que ele faz até sobre o traço do Matisse, nessa obra, onde ele diz que o traço, nossa, a espessura do traço parece a espessura de um dedo, sabe, quase uma crítica assim, meio, nossa, que detalhe é esse que ele está falando, e também ele diz que por isso ele não gosta, não só por isso e por outras coisas. Então, fica o Paul Sinhaki como um pintor, mas assumindo uma atitude de filisteu, vamos dizer assim, ou de público, de rejeição. E essa obra, Alegria de Viver, de 1906, Olhos sobre Tela, ele também indica que o Matisse não saiu lá desse Salão dos Independentes, porque ele fazia parte do júri, então ele não foi limado, mas pelo Paul Sinhaki ele seria. E um outro exemplo que eu acho bem interessante que ele traz é do Matisse, quando daí o Matisse começa a desempenhar o outro papel, o do crítico, o papel lá do Sinhaki, como se fosse esse filisteu agora do momento, onde ele diz assim, que quando ele ouviu a obra do Picasso, L'Edemoiselle da Vignon, em 1907, e ele falou que era um traje, uma tentativa de ridicularização de todo o movimento moderno. E o próprio Steinberg coloca a citação dele que ele jurou que afundaria Picasso e que faria ele se arrepender da sua brincadeira de mau gosto. Ou seja, ele sendo vítima num momento, sendo então rejeitado pelo público desse papel desempenhado pelo Paul Sinhaki, ele assumiu esse papel daí em relação ao Pablo Picasso. Então é interessante essa versatilidade dessa definição do Steinberg enquanto papel, que vai ser assumido de maneiras diferentes pelas pessoas, ou seja, você pode estar de um lado e do outro em algumas situações e não somente em um deles, dependendo de como... Ele vai explicar daí isso agora. Então o desenvolvimento de termos-chave dele é que ele vai falar, às vezes essa rejeição, ela passa por um processo de domesticação do ultrajante. O que acontece? Às vezes você acha aquilo ultrajante, meu Deus, mas que coisa horrível. E daí aquilo passa um tempo e aquilo vai sendo domesticado, esse sentimento vai sendo domesticado. Então você às vezes precisa de um tempo, ele cita isso, sobre essa domesticação, até mesmo do público, vamos dizer assim, nessa ideia de papel. E ele coloca que essa domesticação, ela vem de uma situação do público que é sim uma relutância, ou seja, uma rejeição, uma relutância, um desconforto, como uma condição normal mesmo daquela situação de público, daquele papel, uma coisa assim própria do papel, estar desconfortável. Ele diz também que muitas vezes isso pode acontecer numa situação onde você está acostumado com uma dieta habitual. Ele usa bem esse termo, dieta habitual. Então você está acostumado com aquela dieta de arte, que é assim, assim, assado, e de repente vem uma outra coisa e aquilo sai da tua dieta, e você automaticamente começa a rejeitar aquilo e demonstra uma intolerância, vamos dizer assim, àquilo. E também um outro termo que é atrelado a isso é um termo-chave que ele usa de sacrifício da habilidade. Às vezes as pessoas não estão dispostas, principalmente na questão artística, a entender que talvez alguma habilidade ali, principalmente técnica, pode ter sido suplantada ou mudada, e esse sacrifício da habilidade vai gerar, então, a relutância, a pessoa não aceita ver um traço na espessura de um dedo, como o Paul Sinhak ali. Ele acha que aquilo é um sacrifício de uma habilidade ou então de uma expertise ou então de uma, vamos dizer assim, de um virtuosismo, talvez. E também ele coloca que essa situação do público de rejeição, muitas vezes ela vem aqui no quarto item de exílio de algo que você fazia parte, você se sente exilado, você puxa, eu era daqui, nossa, agora eu não faço mais parte disso. Então, uma sensação de decepção, talvez. E também a perturbação da mudança e esse desconforto na transição que pode, daí no último item que tem aqui no slide, a levar ao enrijecimento e também, ao mesmo tempo, uma dispersão, você fica meio perdido, você enrijece o julgamento, mas você dispersa, porque você não sabe para onde ir. Eu até coloquei essa imagem aqui porque ele cita isso no texto, onde ele fala assim que quando cai uma pedra na água e a pedra vai gerar aqueles círculos, aquela reflexão, aquelas mini-ondas, e a pessoa não está mais olhando para isso, ela fica só olhando o momento onde a pedra caiu, ela fica presa ali. Então, isso que seria um sinônimo de enrijecimento nessa minha análise, ela fica presa naquilo e ao mesmo tempo dispersa, perdida. E daí, finalmente, a gente chega na obra. Então, essa é a obra do Jasper Jones com essa questão introdutória, esse é o tema central da análise, onde uma das primeiras definições do Steinberg é que ele destrói, que ela é promotora de destruição de valores. E até interessante aqui nesse segundo texto, depois, abaixo de destruição de valores, vocês devem estar lendo, onde ele coloca assim, nenhuma estratégia dava conta de abarcar essa expressão de Jones. Em cima, seriam as estratégias que ele tenta apontar, que ele coletou de amigos, as pessoas falavam, ah, esvaziamento de conteúdo da arte moderna, ele até coloca isso de uma forma irônica, tipo, nossa, lá vem o esvaziamento de conteúdo da arte moderna de novo. Ah, não, isso é dadaísta, porque tem objeto. Ah, não, são objetos do cotidiano, uma coisa do corriqueiro. Ou então, é uma sensorialidade técnica que ele usou, porque ele usa em cáustica, que é uma tinta mais grossa, gesso espalhado, quer dizer, tem uma coisa sensorial. Mas o que é mais interessante no Steinberg, ele diz que nada, nenhum desses argumentos ainda abarca o que ele estava sentindo, ele não consegue usar tudo isso para explicar. E ele até cita um outro exemplo de uma objeção do Baudelaire a um outro pintor de uma época mais anterior, que é o Ingres, onde o Baudelaire diz que ele tem ausência de imaginação, ausência de movimento, e a gente vê também talvez um pouco isso aqui. Ele está usando isso como exemplo, um pouco de ausência de movimento, uma coisa estática, planificada, que a gente já vai falar, e talvez até um pouco imaginativa, porque não suscita nenhuma imaginação, pelo menos na análise dele ali naquele momento, ele está dizendo isso. E daí a discussão que ele vai propor, exatamente a partir dessa obra, são essas questões que eu coloco aqui, nessa lista, ou seja, o fim de uma ilusão, o fim de um caminho, e ele até cita uma possível morte da pintura. Quando ele vai falar disso, ele diz até que alguns colegas, quando ele conversando sobre, alguns falam assim, ah, não, eu continuo acreditando no sonho, ou eu não estou, sabe, algumas pessoas falam isso, parece que demonstrando isso que ele falou de acreditar na ilusão, ou num sonho pictórico, ou num ideal pictórico, né, que seria, que aqui é quebrado, né. Então aqui, no segundo item, esse sonho do ideal pictórico sacrificado, a gente percebe que nos anos 60, agora contextualizando um pouco mais ali, a gente percebe que isso aconteceu em várias expressões, né, claro, todos os acontecimentos dos anos 60 de uma forma geral no mundo, as problemáticas, mas na questão da arte, a gente percebia, assim, no design também, alguma mudança, né, como a gente vê lá os cartazes no psicodelismo, ou a própria pop art, o que é interessante que o próprio Jasper Jones também é enquadrado como pop art, mas ele é um tipo de pop art meio diferente, né, você pensa pop art, ah, então Andy Warhol, Lichtenstein, e ele não, ele já é um pouco, eu até pensando nisso, eu fiquei refletindo sobre a questão de você pensar surrealismo em Salvador Dalí, e ao mesmo tempo quando você vê o Miró, é um outro tipo de surrealismo lá, mas também é surrealismo, então acho que aqui é mais ou menos isso, é uma pop art diferente de uma pop art que a gente está acostumado a ver, né. E daí uma coisa que é legal também no terceiro item que é interessante é que o Steinberg coloca como uma desumanidade despreocupada, ou seja, ele está sendo desumano, assim, essa ausência do humano, tanto na interpretação, que a gente já vai falar um pouco, ou propriamente na obra, é bem despreocupada, assim, quase como uma coisa natural da parte do Jones, e é isso que assusta um pouco o Steinberg, meu Deus, o que isso vai fazer com a arte, né. Um outro conceito interessante também é o do orgânico e do inorgânico nivelados, então ao mesmo tempo que ele coloca alguns elementos ali, como a gente vê aquelas faces humanas, e daí temos a figura do alvo, ele meio que coloca que tudo isso está planificado, né, ou seja, o orgânico e o inorgânico estão nivelados, e é isso que vai gerar um incômodo no Steinberg, né. Em relação ao alvo, ele vai dizer que essa coisa de estar muito próximo ao invés de distanciado de um alvo, que normalmente a gente está mais longe, o alvo, né, você vai acertar, você vai estar mais longe, isso também incomoda essa proximidade a ele, né, então assim, já é um fruto talvez dessa planificação, né, e ele vai citar, então, que os valores não estão por perto para nos auxiliar, você tenta, mas você não consegue, né, e daí também ele vai citar essa ausência do humano, ou até não só do humano na obra, né, assim propriamente, mas até mesmo uma despreocupação com o humano, talvez, que vai ver essa obra, daí ele até compara uma cidade desolada, uma cidade fantasma em relação a estar diante dessa obra, né, e outra parte da discussão dele é referente ao abandono dos signos, né, então os signos são abandonados ali ou eles estão planificados, né, vamos dizer assim, né, a experiência passada de entendimento, as chaves de entendimento funcionam como um estorvo, elas mais atrapalham do que ajudam, ou então dão, assim, paliativos superficiais sobre a explicação, como aqueles que eu citei, né, agora há pouco, e a pessoa acaba se sentindo sozinha, sem padrões convencionais para auxiliar, para auxiliar a pessoa, então é interessante essa, essa, vamos dizer assim, a pessoa ficar indefesa, e eu acho que o próprio texto do Steinberg propõe esse sentimento de estar indefeso, né, muito por causa disso, desse nivelamento de categorias, que é uma planificação do inorgânico e do orgânico, que vai gerar, também eu percebi, um conceito de tábula rasa, que é um conceito da psicologia, onde, né, então a criança vai receber, é uma tábua, não tem nada, como se fosse uma madeira, e ela vai recebendo as incisões, e essas incisões vão construindo, né, e traumas, ou então características, enfim, dela e tal, e eu acho que é, o Jasper Jones meio que deixa você dessa forma, pelo que eu entendi em relação ao Steinberg, né, você fica como se estivesse numa tábula rasa, o que eu faço agora, né, é interessante que ele vai dizer que isso pode ser uma redução, mas ao mesmo tempo é uma ampliação ou uma atualização categórica, né, então, ah, então, se você já não tem mais nenhuma chave para entender essa classificação ou essa nova ordem das coisas, você vai ter que inventar algumas, então acaba atualizando e ampliando, por isso que eu conecto lá com a minha fala no início, onde os meus interesses de pesquisa acabam indo para esse viés, né, de ampliação ou atualização ou continuidade de categorias, né. Eu até coloquei uma frase dele aqui que eu peguei do texto que eu achei interessante a gente ler juntos, né, que é a arte contemporânea convida-nos persistentemente a aplaudir a destruição de valores que ainda cultivamos, ao passo que a causa positiva em cujo benefício os sacrifícios são feitos é raramente esclarecida, de modo que os sacrifícios aparecem como atos de destruição ou demolição sem qualquer motivo. Me parece essa frase uma tentativa dele dizer sobre a destruição dos signos mesmo e o que o incomoda, né, então assim, destruir o valor tudo bem, mas daí não se esclarece qual é o benefício disso ou se tem algum realmente, e eu acho que na nossa conversa hoje é para a gente realmente falar sobre isso, né, que ele propõe, tá bom. Eu coloquei, dei para exemplificar isso, eu coloquei essa outra obra que também é citada no texto que chama Gaveta, né, de 1957 e estava na mesma exposição dessa obra do alvo, né, e também, de novo, a gente tem essa sensação de espera ou de desolação ou espera do que não vai acontecer, até ele vai citar no texto sobre a questão de, ah, não, parece que essa gaveta vai ser aberta, mas não vai, sabe, ela vai continuar fechada, você não vai poder pôr a mão ali e abrir, sabe, ele não te dá, você fica só diante daquilo quase como se fosse uma, sei lá, uma espécie de natureza morta, mas sem natureza, talvez, fiquei pensando nessas correlações assim com as obras de natureza morta e quase como se fosse a morte aqui também, mas não tem uma natureza para a gente apreciar, é só uma gaveta mesmo. Então, assim, a conclusão que o Steinberg vai propor, então, de novo, ele vai falar da arte moderna como também participante disso, sim, de ausência de valores fixos, né, ou seja, ausência de demarcações, mas que a arte contemporânea parece que traz um algo a mais, além de ela estar se ausentando desses valores, ela também não diz o porquê que ela está fazendo isso, né, e é isso que ele vai chamar do sentimento de ansiedade e experiência da espera, que é um pouco constrangedora, como eu falei, voltando, ah, parece que essa gaveta vai ser aberta, tem a bandeira dele que é muito conhecida, né, parece que essa bandeira vai ser içada, mas não vai ali, aquele alvo, alguém vai atirar naquele alvo ou não vai, não vai, né, então, de uma certa forma, o Steinberg coloca isso como uma coisa arbitrária, cruel até, irracional e sem gratificação, é interessante ele colocar esses pontos bem negativos, né, disso tudo, né, como isso é arbitrário, cruel, irracional e sem gratificação, mas ele não está colocando isso como uma crítica, sabe, ele não está propriamente criticando isso, ele está analisando a situação do público mesmo e desse público enquanto papel, né, diante dessa questão arbitrária, né, ou dessa ausência do humano, né, e ele termina daí por explicar o exemplo bíblico, de novo, mais um exemplo bíblico do maná, né, que era uma espécie de comida, né, que o povo, o povo, estava no deserto sem comida e daí Deus mandou para eles o maná, né, e eles tinham que colher esse maná pela manhã, né, e não podiam guardar, não podiam comer, tinha que pegar só o suficiente, tinha uma série de coisas e ele era meio que um elemento inclassificável, ele não era classificado, o maná, ele não tinha assim, ah, esse é o maná, sabe, daí até, ele até cita que muitos achavam que era parecido com o gosto de pão, pão de mel, ou bolo de mel, uma coisa assim, mas mesmo assim era uma aproximação, né, uma chave para tentar, mais ou menos como ele citou, né, então vamos falar de dadaísmo, então, em relação ao Jasper Jones, né, e ele diz que daí o maná é uma espécie de stand, uma coisa stand, um stand, um totem, né, então a obra do Jasper Jones, essa do, eu entendo assim que no final da conclusão do texto, ele meio que coloca essa obra como uma espécie de totem, onde a gente fica diante dela indefeso, um totem talvez meio cruel, ou de um deus assim, meio vingativo, né, mesmo porque o humano ali, se você for olhar, o alvo serve para ser atirado, mas não tem nada para atirar naquele alvo, aquelas pessoas estão presas em caixas, não é um elemento humano, né, a gente parece que o ser humano foi fragmentado ali, ou foi destroçado, né, e a obra do Jasper Jones, ele meio que acaba fazendo essa correlação com o exemplo bíblico do maná, né, e ele termina o texto daí dizendo que a percepção da arte contemporânea é como um ato de fé, né, porque eles já tinham que, justamente, se eles guardassem o maná, o maná ficava mal cheiroso, apodrecia e tal, e ele, e para eles era aquela coisa, eles tinham que ter aquela dose diária do maná e cada um pegava o tanto que era necessário para a pessoa, e ela tinha que acreditar que aquilo ia matar a fome dela e tal, e ele até fala disso do maná que não tem essa tradução da palavra maná, é uma palavra misteriosa, daí, tipo, é um totem, né, uma coisa inclassificável, uma obra do Jasper Jones, né, e ele disse, então, que talvez a percepção da arte contemporânea tenha que funcionar como um ato de fé, não no sentido, talvez, assim, ah, não, vamos acreditar, mas, assim, é muito porque não tem, justamente, o que é, como acreditar, ou como estar indefeso, não tem como não ficar indefeso ali diante daquilo, né, então, assim, na, agora fechando, essa é a minha explicação do texto, né, assim que eu fiz um panorama para vocês poderem conhecer o texto, enfim, quem já leu, até poder pensar de novo sobre essas coisas, e daí eu proponho aqui algumas, algumas reflexões, agora, para a gente conversar, claro, em cima do texto no primeiro momento, óbvio, mas a gente também fazendo já uma relação, ou então tentar ver se existe alguma relação disso em relação ao design, né, ou seja, as questões dos cânones e dos valores que o design de tempos em tempos propõe, ou quais são cânones que vão sendo quebrados ou não, ou quais que são incentivados, né, de novo a gente cai daí nessa questão de moderno, pós-moderno, pós-estrutural, né, quais são esses cânones, né, e essas classificações, ou elas são papéis que a gente assume, né, porque até quando você fala assim, ah, então eu vou fazer um trabalho desconstruído, naquela questão pós-moderna mais superficial de ruptura, mas daí, num outro momento, você faz um logotipo bem modernista, então será que é um papel também que a gente assume também nessas horas enquanto designer de linguagem, né, outra reflexão que eu tive foi em relação à obsessão pela delimitação do público-alvo no design, que a gente tem isso muito forte, até estive, o professor Marco estava nessa mesa redonda também no CIMI, que foi um simpósio de mídias interativas que ele participou, eu também participei, mas nesse dia tinha uma professora que até não me recordo o nome dela, talvez até o professor Marcos vai lembrar, e ela falou, ela fez uma crítica muito a essas questões de público, assim, não, o usuário, o público, esses termos que a gente usa muito no design, ela falava assim, não, mas são indivíduos, né? Sim, eu acho que foi a Gisele Bigelman e ela falou sobre isso, assim, ela fez uma crítica, ela falou assim, não, mas acima de tudo, são indivíduos, não são quase que a gente propriamente vai inventar e dizer, ah, não, tá, esse é o usuário, é esse, Onde a gente tem essa pré-ciência ou essa quase coisa mística, né, de saber? Então, também, eu fico pensando se isso tudo que a arte estava denunciando ali nos anos 60, se ainda a gente não, na atualidade, ou mesmo no design, não temos uma contra-proposta de sacralizar o público ou sempre querer delimitá-lo para não perdê-lo, né, parece que é um pouco isso, né, e também pensei muito sobre as categorias do que é bom e do que é mal no design, né, na arte também, porque como Steinberg está falando disso, de papel, é um papel, às vezes o que é bom num papel, enquanto você está assumindo um papel, é ruim em outro papel, né, no design a gente tem isso também, e será? E quais são as concessões que a gente faz das classificações, né, então, ah, o vernacular, o kit, o feio, o adequado, o manual, o digital, porque que no design também a gente vai, então, ah, então tá, vamos abrir algumas concessões enquanto crítico, enquanto filisteu aqui, eu vou dizer, não, então tá, o kit pode entrar, assim, como uma expressão de design, né, e acho que tudo isso acaba envolvendo o público também, né, nessa delimitação do público, quão arbitrária ela pode ser, às vezes, nesse sentido, e eu até mesmo, sendo professor de projeto, às vezes, sinto como um propagador disso, às vezes, ah, não, de ter que delimitar alguma coisa em relação ao público, e como essa delimitação, como a professora que o professor Marcos citou, ela pode ser também imaginária, ou até mesmo idealizada, não como um papel, e sim como uma classificação, o que pode ser ruim, né, mas, assim, essas reflexões que eu estou colocando é mais só para vocês pensarem, ver o que vocês têm a dizer, da minha parte, era essa a minha apresentação, espero que possa ter, suscitar aí muitas agora, muitos comentários, e perguntas, e tudo mais, ou reflexões, obrigado. Muito bom, Leandro, eu que agradeço, isso, se puder, vou parar a apresentação, é, para a gente ver uns aos outros, depois de um isolamento aqui agora, isso, bom revê-lo, parabéns pela apresentação, Leandro, eu particularmente, adoro esse texto, teria muitas coisas a comentar, mas farei esse esforço de dar a palavra, a todas, senão eu vou parar, eu não vou parar de falar, de repente a gente pode fazer assim, no chat, quem quiser, falar, já sinaliza, por gentileza, no chat, uma coisa que eu talvez só levanto aí, para, assim, para questionar, tanto, o Leandro, quanto o pessoal, para enxergar, na verdade, o debate, é que, muitas vezes, à primeira vista, esse texto, tende a soar, de maneira muito relativista, como se, é, o, 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 que estivesse propondo, né, uma, uma espécie de relativismo total, por vezes, acrítico, em relação, a própria crítica de arte, né, eu não, não concordo com isso, também não vou comentar, mas gostaria de saber, o que que vocês pensam, eu acho que essa impressão, tem muito a ver com o fato dele, se posicionar nesse texto, durante a maior parte do texto, como, assim, no lugar do público, como um público leigo e ingênuo, então, ele vai, de certo modo, defender, no início do texto, qual que é o problema de você ser leigo e ingênuo, em arte contemporânea, ele se coloca nesse lugar, né, então, essa é uma questão que, não sei, Leandro, se você quiser comentar, se alguém quiser comentar, por favor, se manifeste aí. Acho que vamos ver o pessoal, se querem comentar alguma coisa sobre, mas eu, eu acho assim, eu até usei o termo indefeso, né, Marcos, a coisa de estar indefeso, né, ou então estar nu, vamos dizer assim, diante disso tudo, é uma repetição interessante de pensar, porque que ele está propondo dessa forma, né, então, talvez, parece que ele inverte, né, porque o crítico, então, seria o que estaria no Olimpo lá, criticando e mandando os raios, mas agora não, é o público que está mandando esses raios, né, é o público que está rejeitando, ou então, não querendo aquela expressão, né, mas queria ver o que o pessoal acha também desse relativismo, então, se ele, se é isso mesmo, ou ele está escondendo alguma coisa, talvez, para falar outra. Sim. Alguém quer comentar? Se quiserem, eu próprio comento, quer dizer, é a punição de vocês não se manifestarem, é ouvir a gente continuar, falando. Diga lá, Anderson, por gentileza. Eu tenho, eu tenho problemas com, com perspectivas, altamente relativistas, né, porque eu acho que elas, ela, normalmente elas, em geral, elas são uma faca de dois gumes, assim, durante muito tempo, a gente, a gente só viu um lado, um lado dos gumes, né, principalmente quando a gente começa a estudar autores como Nietzsche e tal, a gente se empolga com essas coisas, com aquelas pancadas sobre a objetividade da ciência, objetividade da linguagem, objetividade do pensamento, a gente fala, porra, existe mais coisas do que isso, né, mas aí vem, vem uma rebarba, né, tem uma ressaca, e a gente está meio que vivendo um pouco dessa ressaca também do relativismo, né, por isso que eu penso que é uma faca de dois gumes, eu, ó, o Gabriel fez um comentário ali, mas eu, eu fico pensando, por exemplo, em comparação a outros dois autores que são muito caros, né, um é o Danto, e o Danto acho que vai totalmente na contramão disso, porque para ele, o, o, o repertório, o repertório, sobretudo o repertório teórico, ele vai, vai fazer muita diferença, para o público, né, talvez ele, ele se encaixaria naquela perspectiva lá do, do sujeito que, que pega e fala, ah, mas se não entendeu, não entendeu, não lhe diz respeito aquilo ali, né, e talvez não diga respeito a todo mundo, o, aquele trabalho que está sendo apresentado, e eu, e aí eu não sei se de fato tem que dizer respeito a todo mundo, né, eu não sei, tem, tem gente que, inclusive, nem quer que diga respeito a si, um trabalho artístico, né, se essa pessoa não é tocada, isso são outros 500, né, acho que até mesmo o fato dela não querer que diga respeito a ela, pode dizer muito sobre como esse, esse trabalho repercute, e o outro autor é, é o Greenberg, eu acho legal trazer o Greenberg para acompanhar, para jogar nessa, nessa senhora aí, que é o crítico de arte, né, e autodidata, igual o Leandro aí, Leandro, eu acho que tem muita fé na cara dessa galera que é autodidata, eu acho magnífico, maravilhoso, eu também andei tendo que ler umas coisas na minha vida sozinho, assim, porque não tinha disciplina para fazer, e aí a gente tem que ler o que a gente quer, né, e é difícil, né, mas é legal também, no final, assim, tem uma satisfação, mas o Greenberg, eu lembro, Marcos e Leandro, porque, eu acho que, de uma maneira diferente, ele faz uma coisa parecida com o Danto, assim, também, ele dá um certo valor para o repertório, apesar de que, ele tem aquela ideia de, não era o Greenberg que tinha aquele lance de, ah, me levem até a obra, né, e eu não quero escutar nada sobre ela, e ele quer, ele quer chegar e olhar, e ter aquele impacto, talvez ele seja muito menos, muito menos, teórico do que o Danto, mas eu acho que o repertório do Greenberg é um repertório mais ético, assim, acho que ele também exige um repertório, mas não um repertório teórico, como o Danto exige, com a história de história, de teoria, mas um repertório sensorial, perceptivo, assim, o Greenberg é o formalistasão, e formalismo no sentido perceptivo, né, no sentido quase legal, assim, e aí ele também vai, vai exigir um certo repertório, né, e acho que o Greenberg, ele cai bem nessa discussão, tem até um texto, naquela coletânea que a Glória Ferreira e a Cecília Coutrin escreveu do Greenberg, tem o texto do Steinberg, não tem, se eu não me engano, tem o texto dele, eu acho que também, eu fiquei pensando neles dois, assim, eu não sou dos mais favoráveis, dos que se empolgam mais, assim, com as perspectivas relativistas, mas ao mesmo tempo, eu me empolgo com autores como o Rancière, quando ele vai querer, meio que dar uma planificada nas inteligências lá. Só que eu acho que, assim como o Rancière, desculpa, eu estou citando um monte de autor aqui, está sendo trucada, né, mas não é. Assim como o Rancière, eu acho que o Steinberg, ele não está, o que ele está igualando, não é o conteúdo do repertório, assim, ele está falando muito mais de uma postura em relação à arte do que um conhecimento, ele não está jogando fora a necessidade de um conhecimento artístico, acho que é nesse sentido que tu fala que não é totalmente um relativismo, né, acho que ele fala muito mais de postura, da forma com que o indivíduo se posiciona acerca daquilo que ele começa a chamar de vanguarda, assim, eu gosto desse próprio de vanguarda. Sim, só, assim, antes de qualquer coisa, contextualizar um pouco, assim, o Anderson, professor de estética da Unespar, Arthur Danton é um dos críticos, famosos aí, que provém da filosofia, assim como o Anderson, talvez esteja aí, né, uma identificação, assim, identitária, propriamente, entre ambos, o Greenberg, bom, o Greenberg, o Anderson contextualizou bem, eu só acrescentaria que é, digamos, o inimigo principal do Steinberg, né, o Steinberg escreveu muitos textos criticando o Greenberg, e, como eu disse ali, eu não acho que o Steinberg esteja sendo relativista, apesar de no discurso, assim, na superfície, né, de uma estratégia retórica que ele adota nesse texto, sim, é uma estratégia um pouco relativista, isso é, eu entendo perfeitamente como, enfim, você, ou qualquer, uma perspectiva do Danton, ou mesmo do Rancière, principalmente, isso incomodaria, né, essa retórica relativista. o que tentando não ocupar muito tempo aqui da discussão, porque até o Gabriel tem o que dizer, talvez o Leandro queira complementar alguma coisa, o que me parece é que há uma sutileza no argumento do Steinberg, de que, uma sutileza que poderia ser criticada como algo assim, não é nada objetivo, nem claro, e isso também pode ser questionado como sendo a minha leitura particular, da coisa, mas eu leio nas entrelinhas ali do texto dele que os artistas contemporâneos, em especial o Jones, que é a exposição que ele menciona, já excluem na própria obra, na própria temática, na própria proposta, o escopo das obras, qualquer indício, pior que não é indício, porque indícios existem ali, mas qualquer representação ou presença de um humano, e que isso metaforicamente significa uma espécie de fechamento dos artistas em relação ao próprio público, eu acho que é aí que está o argumento dele, um pouco difícil de ser pescada, um pouco questionável, bom, totalmente questionável, que essa é a leitura que eu faço, mas assim, eu acho que é uma estratégia do Steinberg, não dizer isso com todas as letras, deixando isso subentendido, dizendo, de certo modo, como os artistas não querem mais dialogar, não querem abrir o debate com relação ao público, e daí eu concordo com o Anderson de que será que deveriam fazer isso? Eu acho que não, necessariamente, enfim, desculpem, não sei se o Leandro quer complementar o próprio Anderson ter direito a tréplica aí. Eu, o Marcos, disse que ele, se ele puder, ele ficar falando doidinho, eu falo mais com essas crianças aqui. Leandro, só antes de passar o negócio, o que que tem que ser? Ah, Marcos, eu acho que, putz, fugiu, agora eu faço piada e esqueço as coisas que eu vou falar. Espera aí. Vai, eu passo aí, depois eu vou tentar livrar de novo, porque o barulho aqui me perturba mesmo. Acho que o Gabriel pode falar então também, agora, que ele quer comentar, mas eu, não, eu também, de uma certa forma, eu vejo assim que esse hermetismo dos artistas, essa coisa hermética impenetrável, me parece ser até quase uma provocação mesmo que é feita, e que o Steinberg está um pouco chocado diante disso e não sabendo como agir, até quando ele fala assim, ah tá, mas se eu não gosto, eu não consigo aceitar que eu poderia dizer assim, ah, eu não gosto, eu não vou nem me importar, não vou nem olhar, ele até cita isso, mas ele diz assim, não, mas o problema é de quem? Eu quero saber, não é a questão de uma postura que eu vou ter que assumir, mas eu quero saber por que está acontecendo isso, então ele tem esse desejo. Mas vamos ver, Gabriel, então, talvez para comentar. Isso, daí o Anderson se lembrar aí. Ele comenta. Isso. Diga, Gabriel. E aí, Gabriel? Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro, muito obrigado pela sua fala, Leandro, e aí, quando você estava falando, no finalzinho mesmo, você faz, de certa forma, algumas provocações sobre a relação entre design e esse texto, sobre se o design poderia ser disruptivo ou não, ou se ele se utiliza disso para compor uma linguagem, e aí eu fiquei pensando aqui, e aí eu tenho o meu pé atrás um pouco com o campo do design, isso porque sou designer, e aí fiquei pensando se de fato existe como o design ser disruptivo se a gente pensar que design está relacionado com o mercado e está relacionado com objetivos claros, de venda, de mercadorias, etc., produção de lucro. E aí eu fiquei pensando mesmo nesses movimentos dentro do design que são mais disruptivos, disruptivos, como o design pós-culturalista, se depois de um tempo eles continuam sendo disruptivos, e aí eu tenho a impressão que não, que é muito aquilo que você comentou, de se utilizar muito de uma linguagem do que foi feito para tentar dar continuidade. E aí estava conversando com uma amiga recentemente sobre a noção do experimental, a Sara Hiratsuka, talvez algum de vocês conheçam, ela é de Curitiba, e a gente estava conversando, por exemplo, sobre a relação dos punks, da estética dos punks na década de 80, e como aquilo era algo totalmente disruptivo, e como posteriormente, dentro do design de moda, gráfico, enfim, muitas vezes quando havia uma tentativa de se utilizar dessas experimentações, dessa estética ali disruptiva, mas aí já dentro de uma outra lógica, na produção de mercadorias que fazem, que remetem a isso, mas que deixam totalmente de ser aquilo da intenção inicial. E aí fiquei só com esses pensamentos, e achei que talvez você poderia comentar. Aí em relação também a essa questão do relativismo, eu acabei não lendo o texto, porque eu descobri da live ontem à noite e caí aqui meio perdido, mas eu fiquei lembrando de um outro texto de alguns modernistas, dos puristas, do Oseinfant e do Le Corbusier, e quando eles vão desenvolver a crítica deles, vão desenvolver o purismo, eles fazem uma menção à arte moderna como se fosse totalmente irrelevante, como se os cubistas fossem os únicos que tinham alguma contribuição para a arte moderna. E aí fiquei pensando também assim, quando a gente assume valores muito claros, como isso futuramente às vezes não pode ficar feio, quando a gente lê um texto desse, por exemplo, e a pessoa fala, não precisa de nenhuma contribuição para a arte moderna, parece um pouco o julgamento tão forte, enfim, então só tentando fazer um comentário sobre isso do relativismo que vocês comentaram, mas isso sem a leitura do texto, eu acho que é isso. Muito bom, Gabriel, passar para o Leandro comentar, não sei. Gostaria de comentar sim, Marcos. Eu achei isso que você falou muito interessante, Gabriel, porque até na apresentação eu coloquei uma coisa sobre a domesticação do trajante, ou então o Steinberg fala muito disso, que as coisas às vezes precisam de um tempo, e esse tempo vai levar a uma digestão daquilo, sabe, daí aquilo que era o trajante depois de um tempo não é mais, e eu acho que no design temos essas questões sim, principalmente na questão talvez superficial da linguagem, então daí não vai mais ser o estilo punk como era lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, mas aí parece que vira uma técnica, não é mais assim uma tendência e sim uma técnica, e acho que recentemente até aconteceu com o Vaporwave, que era um movimento maldito, que as pessoas falavam mal e tal, e daí depois, ah não, já passou isso, já passou o hype, não tem mais Vaporwave, só que daí o Vaporwave virou uma técnica, daí, sabe, assim, virou uma, eu acho que na música acontece um pouco isso também, porque às vezes os estilos vêm, causam uma comoção e depois aquilo vira um jeito de fazer música, né, então tem essa domesticação do ultrajante que o Steinberg fala e também essa coisa do que foge da dieta habitual, então às vezes o ultrajante é porque fugiu da dieta, né, daquela dieta habitual e consequentemente vai gerar uma, mas o que você falou que eu achei bem interessante do design é isso mesmo, como que a gente vai fazer design sem público, né, e engraçado, no meu TCC era meio que um designer, eu também, eu fiz cartazes sobre posturas de conceitos filosóficos, uma mistura, assim, não serviam para nada, sabe, assim, eles não tinham uma função, então acho que às vezes esse nonsense da função no design acaba sendo um viés, talvez, de escape para essa questão do público, mas acho que o que mais me incomoda nem é tanto a questão do público, porque tem que ter no design mesmo e acho que vai ter sempre público, né, independente disso ou como um papel ou não, enfim, nessa ótica do Steinberg, mas eu vejo assim talvez uma idealização do público, sabe, no design que às vezes a gente talvez crie, até citando um texto que tem feito parte das minhas leituras aí com o Nath e o Professor Marcos que é o texto do Ian Hacking que chama Making a People, né, ele fala sobre criar pessoas, eu fico pensando se nós enquanto designer, sabe, Gabriel, às vezes não ficamos criando pessoas desse público ou se as empresas que nos contratam também não criam pessoas e a gente vive nessa ilusão de criação de pessoas sendo que as pessoas na verdade às vezes elas nem ah tá, old millennials, então vamos falar é o público old millennials, daí você vê uma pessoa que não é old millennials e ela fala ah, eu me identifico eu sou esse público mas daí ela não era old millennials? Como é que ela pode ser uma coisa e não ser outra, né, não sei o que o Marcos ou o Professor Anderson podem comentar sobre essa questão da idealização do público ou a invenção dele, né Pois é, você conhece Anderson ou o Hacking? o Ian Hacking? Sim, eu adoro o Ian Hacking, ele tem um livro chamado livro de filosofia da ciência me foge o nome agora é um livro verde clarinho assim que eu usei bastante na graduação assim, um livro ótimo Ele não é do pessoal da analítica lá? Sim, é que em geral o pessoal da filosofia da ciência conhece são dos concês, né mas quando a gente fala de filosofia da ciência na contemporaneidade e em geral é um pouco da analítica assim, só que tem os franceses para bagunçar tudo assim, né Mas eu concordo totalmente com o Leandro quer dizer, até diria de maneira mais enfática que o designer inventa o seu próprio público isso é meio enfim, do meu ponto de vista óbvio a questão é saber se a arte nesse texto do Steinberg acaba também criando e disputando um público talvez imaginário acho que tem um pouco essa questão colocada lá pelo Steinberg de novo meu ponto de vista da leitura desse texto é que os artistas estão meio que cada vez assim é o argumento do Steinberg, né se distanciando cada vez mais desse público assim imaginário ou não enfim e isso fica meio implícito diga lá eu nunca lembrei aqui eu concordo contigo assim acho que rola um distanciamento como rola o distanciamento também da universidade no Brasil rola um distanciamento em relação à população em geral né mas ao mesmo tempo eu não sei se a alternativa é isso peraí deixa eu fechar esse gelé o Anderson está fechando a janela para o mundo agora que eu estou agora que eu fechei a janela devidamente isolado devidamente isolado não estava isolado sim eu não sei se é a alternativa a esse a esse distanciamento vou pegar a classe artística como um exemplo né mas aí pode falar de pesquisadores acadêmicos pode falar de uma série de coisas aqui né não sei se a alternativa de políticos não sei se a alternativa é planificar o discurso simplificar vir com esse papo de ah aquilo que está se fazendo lá não é acessível então a gente tem que falar aquela língua de fora não acho que é o contrário assim tem que tem que fazer a mediação o processo de mediação responsável por fazer essa aproximação né por abrir portas daquilo que supostamente está fechado né por criar escadas na tal da torre de marfim eu acho que passa por um processo de mediação aí eu eu fico defendendo isso em sala de aula né aí o papel de de professores de arte né aí o papel de de críticos de historiadores né de museólogos também aí pode sair citando uma série de atores e atoras aqui atrizes aqui no no contexto né mas eu acho que nem o céu nem o inferno né acho que a gente acho que tem tem sim que que tem uma nomenclatura tem uma linguagem envolvida ali né não precisa ser a mesma a gente não precisa falar o mesmo idioma a gente não precisa falar o mesmo idioma nem literalmente falando o que não é o caso de fato mas nem metaforicamente assim a gente pode falar línguas distintas né a gente pode ter diferenças de de conhecimento justamente as diferenças de conhecimento que são motivadoras né pô quero ir lá eu quero conhecer aquilo eu não conheço aquilo se tudo eu conhecer pra onde que a gente vai né mas eu acho que é isso acho que tem que haver um movimento assim tem que haver um movimento também é claro por parte do artista é é um jogo também né eu acho que tem muita sinceridade na arte contemporânea mas a gente sabe que tem uma tem uma misancene também né é muito fácil de entortar uma boca e pode franzir uma testa até em relação a palestras né acadêmicas a gente consegue fazer uma misancene assim a gente faz uma coisa assim né faz um comentário aleatório olha pra coisa e e se insere né e aprende a jogar o jogo que tá sendo jogado mas eu acho que para além da da misancene tem muita sinceridade no caso assim eu acho que é por aí sim eu queria escutar um pouco eu acabei de ver que tá aqui conosco quer dizer eu vou chamar assim mas eu não sei se ele quer falar né o Gustavo Dias que é um artista aí né muito importante pelo menos para mim obviamente para muitos de nós aqui que está reunido e ou pelo menos saudá-lo né boa tarde é muito tê-lo é muito bom tê-lo conosco Gustavo não sei se você tá viu só gente assim vocês vêm para as reuniões do grupo vocês vão ser chamados nomeadamente pelo Marcos para poder participar do de novo que deselegante salve Gustavo tudo bem tudo bem tudo bem tá entendendo bem aí sim desculpa te pegar aí não mas ainda ficou honrado eu que peço desculpa para chegar atrasado eu entrei há pouco cara eu tava eu tava dormindo Becário eu tenho um horário de sono bizarro né não quero ser referência para ninguém mas eu durmo entre as seis e duas da tarde mais ou menos eu peguei só um pedacinho do papo ali em geral público para arte contemporânea é isso? ou a posição subjetiva dos artistas em relação ao público da arte contemporânea qual é? essa é a questão que o Stenberg coloca assim que a gente tava discutindo sobre essa possibilidade de distanciamento até você me permite complementar o que o Anderson acabou de dizer muito rapidamente além de eu concordar de que é impossível tentar horizontalizar e homogeneizar e essa proposta de tornar uma arte contemporânea sei lá totalmente popular e totalmente acessível ao público me parece muito retoricamente discursivamente similar a uma proposta de uma terceira via quer dizer você fazer algo assim que seja bom para todo mundo um impulso muito conciliatório um impulso muito pressupondo um consenso civilizatório e progressivo e planificador também planifica tudo exatamente e muitas vezes acho que esse diálogo que eu também concordo que é necessário haver por parte do artista por parte dos críticos enfim da instituição toda em relação ao público leigo e tal muitas vezes passa a meu ver em vez de tentar fazer conciliações ou concessões por exemplo entre academia uma linguagem acadêmica e uma linguagem mais popular passa pelo contrário de explicitar essas diferenças explicitar as diferenças de interesses explicitar as diferenças de poderes que estão envolvidos mostrar assim explicitamente para o público que existe uma razão que ele não é totalmente bem-vindo numa academia por exemplo enfim isso eu já estou falando demais mas só desculpa te interromper Gustavo queria te ouvir quanto a isso não sei se isso esclareceu um pouco também a questão eu acho que sim cara eu vou tentar fazer um contraponto aproveitar que eu tenho essa por favor a pregativa de de ser de peru de fora né então isso e do lugar de fala né eu acho que entre nós aqui a responsabilidade que eu não queria agora vou puxar duas coisas assim que eu acho muito simples mas que mas mas que são importantes desse ponto de vista justamente pela simplicidade um deles vocês conhecem obviamente o livro universos da arte da Faiga Ostróler a Faiga é uma artista que é uma artista sim mas também teórica que é de importância fundamental crucial no ensino de artes quem fez visuais certamente caiu no vestibular ou teve que estudar durante o curso e ela fala algo muito interessante porque nesse curso chama universos da arte é um curso que ela foi contratada para dar para operários da Suzano que é uma fábrica de papel eu acho que ainda existe mas não é mais um trabalho mais com isso enfim mas ela tinha um desafio muito assim difícil e que é um desafio que eu acho que é o que exatamente vocês estão colocando aqui que é assim ela foi contratada para dar um curso de história da arte para operários de fábrica do chão de fábrica da Suzano na sua década de 80 se não me engano começo de 80 e como fazer isso né porque assim aí ela isso é porque eles a Suzano estava produzindo materiais didáticos de arte então queria que os seus trabalhadores tivessem algum senso mínimo né esse desafio é significativo né como aí ela faz um curso que é magnífico que ela depois é publicado como o universo chamado o universo da arte e no início ela diz uma coisa muito simples e muito importante ela diz assim a arte não pode ser simplificada para ser transmitida porque assim ela corre muito seriamente o risco de perder a sua complexidade essencial que ele é próprio que ele caracteriza eu faço esse contraponto especialmente porque eu queria citar um velho filósofo alemão que eu não vou dizer o nome do século XIX um barbudo assim que tinha um amigo barbudo também escreve um livro famoso que eu não vou citar o nome porque eu sempre tenho a impressão que sei lá vai cair a internet o burro vai nos banir e esse filósofo alemão antigo interessante sábio disse assim que ele escrevia para jornais você sabe era um dos meios de vida desse filósofo e isso era muito importante para ele só que os trabalhadores liam e não conseguiam entender então tem uma passagem interessante que é uma carta que os trabalhadores enviam ao tal jornal que eu não vou dizer o nome também pedindo para que aquele articulista escrevesse assim de forma um pouco mais mediada para que eles pudessem compreender sabe o que que Marx falei puta merda vai cair a lá o que que esse filósofo responde para os trabalhadores que ele dizia ser representante criador do partido deles etc ele diz não vou simplificar coisa nenhuma ele usa uma imagem incrível o conhecimento é uma montanha escarpada é muito difícil você subir só que uma vez que você sobe você não consegue descer eu acho que essa atitude do Marx não condescendente aos próprios trabalhadores e operariado é exemplar no sentido da arte por isso que eu queria apresentar um contraponto e polemizar um pouco porque eu acho que muitas vezes especialmente o artista contemporâneo ao querer digamos assim se conectar com o público que eu acho um termo tenebroso mas é a miúde visto aí nos textos de curadoria etc ele na verdade está fazendo uma condescendência ou seja uma concessão como se fosse natural um desnível e ele precisasse então baixar o nível de complexidade da sua arte para conectar com o público ou o que é mais sofisticado obviamente criar estratégias de mediação com o público a minha opinião é a seguinte a minha posição sobre a arte é que a arte é a estratégia de mediação com o público se você precisa criar uma estratégia de mediação com o público do teu trabalho porque o trabalho foi incompetente o teu trabalho não cumpriu a função que eu deveria cumprir mas eu também sou um pouco da posição do Didi Berman que eu venho estudando um pouco não conheço tanto quanto vocês obviamente o Becari que eu sei que é um leitor mas ele tem aquela uma certa concepção assim que é genericamente eu poderia dizer que segundo ele a arte não comunica a arte ela mais é instar o abismo essa é uma condição das imagens porque ela cria ela é construída dentro de um código num contexto num regime de visualidade que se perdem então sei lá a Mona Lisa que a gente vê é tudo menos a Mona Lisa que Leonardo da Vinci teria pintado porque morre o pintor morre a própria Dioconda morre o o marido dela que encomenda a tela morre todos os homens do período e morre o código dentro do qual a Mona Lisa foi construída ela está sendo ressignificada ao longo do tempo então tem essas duas frentes diferentes de um modo ou a arte comunica então ela não precisa de estratégias de mediação porque ela é a própria estratégia de mediação ou a arte afinal é um abismo e é insuperável essa distância entre público e criador e assim como diria o Marx vá ao público estudar e atingir consciência suficiente para compreender o fenômeno estético uau ótimo Gustavo posso me meter no papo aí muito prazer só destacar que o Gustavo deu uma aula para a gente lavando a louça isso é uma coisa assim eu acho que está cortando uma omelete alguma coisa assim é o Gustavo ele acho que ele ele tocou no que eu tentei falar e falou de uma forma mais elegante assim mas do que estava aqui na minha cabeça assim que eu fico pensando por exemplo em outras áreas do saber áreas que em geral a gente chama de exatas ou a saúde a saúde é um bom exemplo porque a gente tem vivido um pouco essa coisa o reclame da expertise dos profissionais da saúde para poder falar sobre a pandemia ninguém questiona isso ninguém pede para o farmacêutico fazer uma bula um pouco mais acessível de um remédio porque está um pouco complicado de eu acessar aquele conteúdo ali ninguém pede isso ninguém exige desses outros profissionais muito menos dos pesquisadores dessas áreas seja da medicina seja da biológica seja das engenharias a gente não exige uma descomplexificação da linguagem utilizadas por ele para poder sobre essa prerrogativa do acesso do público olha sua tese não está dialogando com tal pessoa com tal população com tal parcela da população eu acho isso uma puta de uma armadilha sabe e a gente fica reproduzindo isso em redes sociais essa ideia de que a gente tem que planificar o discurso a gente tem que simplificar tudo isso é armadilha e eu aproveito que o Gustavo traz o velho Barbuda aqui o filósofo para dizer que isso é uma armadilha inclusive de manutenção de uma mesma ordem social porque assim você que está aí e não tem acesso até então a um nível de discussão epistemológica artística literária tal fique tranquilo que você vai continuar sem ter acesso porque eu vou deixar mastigadinho para você e sabe quem vai ter acesso a isso as mesmas pessoas de sempre os filhos das elites que vão continuar indo atrás buscando esses outros lugares são outros lugares são outros lugares discursivos eu acho que a gente pode se apropriar desses outros lugares eu concordo perfeitamente com o Gustavo sabe tem que ser tratado como área de conhecimento a arte tem que ser tratado como área de conhecimento e é uma área de conhecimento falando pragmaticamente aqui uma perspectiva pragmática o CNPq classificou a coisa está lá tem uma classificação é área de conhecimento a gente desenvolve pesquisa então não é porque a gente não está mexendo com áreas do tipo biológicas ou exatas que a gente não necessita de uma linguagem ou de um recurso discursivo mais elaborado que a gente pode simplesmente mastigar a coisa e regurgitar da maneira mais amassada possível assim não sei se alguém quer comentar eu só então vou fazer um verdadeiro contraponto aqui quer dizer um pouco para aquecer o debate que deixando claro que eu já concordei tanto com o Gustavo quanto com o Anderson talvez o texto do Steinberg de 62 possa servir de exemplo eu acho que eu já vi isso já sendo mencionado pelo Ralph Foster mencionando o texto do Steinberg para dizer que para na verdade ilustrar o argumento famoso do Ralph Foster de que numa espécie de guerra cultural a esquerda já está perdendo da direita há muito tempo desde a década de 70 e de certo modo o o texto do Steinberg funciona como isso na leitura do 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 Foster né como um indício ali desde os anos 60 de como que que essa é no fim das contas mistificação o hermetismo da arte contemporânea acabou contribuindo para isso para uma espécie de distanciamento da cultural da da esquerda de modo geral em relação ao público é um pouco o argumento assim tornando a coisa mais tentando fazer essa mediação né aquele velho aquele famoso argumento do Mano Brown né faz de que faz tempo que a a esquerda não faz o trabalhozinho lá de base e tudo mais então tem tem esse ponto um pouco no que o Anderson acabou de dizer também há essa discussão vocês sabem muito bem em relação a em que momento se começou a dar vazão e dar espaços para discursos anti-ciência e também assim uma descredibilização enfim uma perda total de credibilidade da ciência como que isso acabou se alastrando e muitos imputam a a causa disso digamos assim por essa recusa por parte dos acadêmicos e cientistas de dialogar com o público então vocês estão entendendo aqui o meu colocando aqui como a gasolina na 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 fogueira aqui eu já disse que eu concordo com tudo que o Gustavo e o Anderson disse e estou colocando o contraponto de que na ciência pelo menos essas ciências duras e tal a gente tem profissionais que se colocam como divulgadores científicos que se propõe portanto fazer essa mediação com o grande público em defesa da ciência e por aí vai nas artes eu não sei se existiria algum tipo de profissional análogo a isso né no design não no design já assim já já se parte do princípio que a gente vai ter que manipular o público mesmo acho que a história o design vem muito a contribuir com esse com essa hegemonia da direita do qual fala o Ralf Mas eu queria ouvir vocês o Anderson e o Gustavo quanto a esse contraponto não sei se eu fui claro o suficiente sobre essa enfim essa guerra cultural ou seja eu estou tentando ampliar a coisa para além de uma defesa discursiva que eu reitero concordo com vocês e que a gente não tem que sei lá simplificar reificar todo o trabalho só para atingir o público o que obviamente é o modo de você subestimar totalmente o público né e você tratá-lo como imbecil mas eu acho que o contraponto aí eu acho que fizeste um contraponto adequado assim também não dá para desresponsabilizar com isso que eu disse eu acho que o Gustavo pode concordar a gente não pode desresponsabilizar a classe artística desse processo desse abismo gerado assim há alguma responsabilidade eu não sei qual eu não sei fazer esse diagnóstico e eu nem opto por diagnósticos muito fáceis ou esses genéricos que as pessoas falam por aí ah os artistas são vir em vir lá na torre de mafim acho que não é por aí não mas deve ter alguma coisa eu acho que deveria se olhar com mais atenção para isso assim como também existe eu acho que existe sim um porquê dessa fala que é reproduzida em redes sociais de que sua tese chega na periferia eu entendo o porquê disso há um abismo eu acho que a academia também tem uma responsabilidade disso aí eu não quero não estou livrando não estou livrando a dos acadêmicos não acho que há alguma coisa aí alguma responsabilidade alguma coisa deixou de ser feita mas é como eu falei eu acho que a saída não é essa simplificação eu não sei qual é a saída mas a simplificação não é eu gostaria que a universidade eu falo muito da universidade né Gustavo porque é mais meu lugar do que o universo artístico assim mas eu pensando na academia eu penso ah eu queria eu quero eu quero que não tenha vestibular eu queria que não tivesse vestibular que tivesse acesso universal à universidade o Anderson mas nós como artistas ah desculpa a Karina aqui acho que quer fazer um comentário né isso a não ser que você queira complementar rapidamente pode complementar é depois eu falo às vezes o que eu vou falar aí né embola tá bom imagina então não mas o Anderson diz que ele fala do ponto de vista da academia né pressupondo que eu como artista obviamente estou em outro lugar o que seria coerente e adequado só que não Anderson os artistas o artista contemporâneo o seu lugar é a própria academia só um parênteses assim porque isso está implicado no discurso né o fato de a arte contemporânea especialmente algumas das suas especificidades modalidades terem se encarcelado na academia né quais são os termos hoje da arte mais usados nos textos de curadoria de arte contemporânea a pesquisa do tal artista a investigação do tal artista entendeu por quê porque a arte se enclausurou de tal forma dentro da academia que ela começou a usar os próprios não só a metodologia de produção da academia mas ela importou para si mesma esse distanciamento da academia em relação ao público brasileiro em especial tem uma pesquisa que sempre me deixou assim absurdado que foi essa pesquisa é antiga tá gente eu teria que atualizar esses dados mas foi uma pesquisa de 2001 precisamente onde a Coca-Cola contratou um instituto de pesquisa eu acho que era esse instituto Ibope exatamente que não existe mais agora ele virou foi vendido um instituto inglês mas ela contratou em 2001 um Ibope para fazer uma pesquisa no Brasil para ver qual era o percentual de brasileiros que entendiam a linguagem acadêmica que entendiam o texto acadêmico quanto os brasileiros entendiam e qual o percentual desse por quê? porque ela queria lançar uma campanha de publicidade e isso obviamente envolve milhões de dólares a Coca-Cola é só isso ela é só a mediação com o público como o Becário falou o design é só isso ele é só a estratégia de manipulação do público não tem outra a Coca-Cola é um exemplo clássico McDonald's também não existe uma empresa da Coca-Cola uma loja ela vem de publicidade ela é uma empresa de marketing sabe qual lugar qual é a conclusão do Ibope primeiro 2001 que a população brasileira era composta de dois terços de analfabetos funcionais e numa lista dos países em desenvolvimento que a Coca-Cola queria atuar para fazer um slogan que era uma frase mais longa entendeu então eles contrataram uma empresa para ver quantos brasileiros entendem a população desses países em desenvolvimento entende frases longas de 43 países em desenvolvimento o Brasil ficou em 43º brasileiro não entende texto científico isso em 2001 a gente tem que realmente atualizar isso mas em 20 anos não creio que deva ter melhorado enormemente a capacidade de compreensão de texto acadêmico aí eu acho que o artista tem uma coisa assim o advogado por exemplo sem querer defender advogado aliás eles não precisam de defesa ele quando faz lá o seu curso de graduação de maneira nenhuma ele tem assim absolutamente nenhum tipo de impressão de sugestão que seja para que ele seja acessível aos demais inclusive o seu cliente o advogado vocês todos sabem ele manda o cliente falar isso e aquilo não faz questão de compartilhar sequer para o cliente o processo então a faculdade assim ele faz fechado no seu mundo vai se preocupar com os problemas próprios da profissão legislação e etc e assim foda-se não existe mais é só ele todas as profissões são um pouco assim preocupadas com seu próprio meio a gente sabe que isso tem uma certa origem lá nos grêmios nas guildas nas corporações medievais que guardavam o segredo dos ofícios e tinha que ficar ali dentro até que o Napoleão quebra o segredo das guildas e isso começa a se abrir mas isso permanece em todos os cursos na arte Becari eu acho que o artista sofre essa pressão da velha função social do artista por que o advogado não sofre pressão da função social do advogado nenhuma nenhuma o artista tem ele está sempre tensionado por isso de ocupar uma certa função de mediação que eu acho que é é justa porque como artista e como público a gente também quer essa mediação a gente a pessoa sai de casa para ir no museu ver uma produção estética de alguém ela quer no mínimo compreender ela quer para poder dialogar para criar uma interlocução e o artista por sua vez quer também acho que mais o artista procura públicos hoje do que públicos procuram artistas e obras eu acho que esse é o resultado agora as contradições estão presentes em todas as estruturas e o resultado de uma a consequência de uma sociedade altamente estratificada é uma arte que também não dialoga que não tem amplo poder de diálogo com a sociedade muito bom Gustavo obrigado o pessoal foi se inscrevendo eu acho que o professor Paulo Reis acabou de entrar queria só dar um salve também chegou atrasado desculpe Marcos desculpe mas me desliguei aqui dos horários fiz outras coisas mas eu queria vai ficar gravada essa sim a gente está transmitindo muito bom revê-lo professor uma honra enorme tê-lo conosco e obviamente fique à vontade para comentar qualquer coisa enfim seria muito bom ouvi-lo mas a Karina o Gabriel e o Everton se inscreveram aqui eu acho que a Karina está em primeiro então vou passar a palavra para ela está ficando muito sério que eu estou com medo agora de comentar mas vamos lá Leandro muito bom Leandro do colega muito bom eu perguntei da data do texto porque acho que tem uma coisa que a gente tem que perceber assim e aí eu estou fixa numa palavra que o autor fala que é crueldade né ele fala pô dependendo do momento ali onde você está no espaço da exposição ou olhando aquela obra aquele objeto tal e o autor meio que demonstra assim uma coisa quase pessoal é um texto quase pessoal assim mesmo do ponto de vista dele em relação às coisas que estão acontecendo ali e ele faz um recorte de dez anos antes né ele pega a obra de cinquenta e alguma coisa de cinquenta e três cinquenta e quatro então meio que ele ele meio que demonstra assim olha dava pra ver como é que era mas agora eu estou perdendo o chão eu não estou dando conta ele mesmo se acusa assim né não estou criticando não estou achando se isso é bom ou ruim eu acho é uma maneira é uma coisa para a gente perceber né como que como que como que ele vê aquilo então a palavra crueldade ficou muito na minha cabeça assim leva pro pessoal mesmo eu não estou dando conta isso é cruel eu estou aqui sozinho alguém me ajude né não sei se vocês interpretam assim mas sim eu vou tentar falar mais sério agora o Gustavo tava falando e se referiu a Marx eu lembrei daquela versão do Capital em História em Quadrinho que o Marx nunca viu isso né mas mas tá lá em História em Quadrinho né pra pro acesso das pessoas e tudo mais e quando Gustavo fala da Faiga eu fiquei até emocionada aqui porque o livro da Faiga eu li várias vezes li na graduação li depois pra dar aula li de novo tentando formular uma disciplina reformular uma disciplina com os alunos novos que eu entrar e o texto a maioria do texto é sobre uma a experiência dela com aqueles alunos ela vai descrever diariamente o que foi acontecendo e é a prova ela comprova assim que não tem um desentendimento deles pro que é arte o que falta é abrir a discussão e ela faz uns apontamentos pra essa turma dessa fábrica e eles vão junto com ela e ela demonstra essa troca e ela 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 no começo do texto ela fica surpreendida mas depois ela vê aquilo como uma coisa que não tá vamos dizer assim implícita numa classe social ou numa condição sua né que talvez faltasse falasse de arte com aquele com aquele vou dizer a palavra público mas tem mais a palavra indivíduo agora e então assim é e assim não sei se uma pergunta recorte um comentário eu não tô mais sabendo o que que é aqui mas entender também que é o a arte não é só ela ela às vezes ela se comporta como uma coisa fechada mesmo né que é o que a gente tá discutindo aqui mas ela também não é só isso não existe só uma relação do público né ela ela tem outros recortes e ela se manifesta de outras maneiras também então eu não sei se alguém pode complementar se 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 eu deixei mais confuso mas seria pelo menos isso que eu tava em mente achei ótimo a minha fala ia exatamente nesse sentido é isso que eu ia sugerir de do do Gabriel e talvez o quem que tava também era o Everton é se vocês puderem comentar um em sequência do outro né daí a gente aproveita melhor o tempo talvez então diga lá Gabriel então Karina isso que você falou no final era exatamente o que eu tava pensando assim principalmente a partir da fala do Anderson e do Gustavo é eu fiquei pensando muito assim sabe porque obviamente eu não discordo de que eu acho que o discurso da arte contemporânea na academia ou não ela tem que ter a sua complexidade ela tem que manter isso mas eu fiquei pensando também que diferentemente por exemplo de direito às vezes o termo arte ele também pode ser utilizado pra se referir a uma experiência da pessoa né em como a pessoa lida com o mundo com a produção de imagens experiências performances enfim e aí eu fiquei pensando numa arte que é feita fora desses circuitos mais acadêmicos ou mais museológicos e aí fiquei um pouco de dúvida né como que por exemplo dentro das discussões de arte contemporânea se percebe esses outros modos de arte que não são esses modos mais institucionalizados sabe e eu tô perguntando isso porque eu realmente não conheço muito as discussões de arte contemporânea então não sei muito mas às vezes eu tenho a impressão que esse outro modo de compreender arte não só como aquilo que tá relacionado aos discursos né de um campo artístico mas uma experiência artística né não sei como que isso é muito levado mas eu tenho a impressão que às vezes existe um certo preconceito contra essas formas mais ingênuas menos formais menos reflexivas de produção artística massa Gabriel Everton você iria comentar algo nesse sentido também ou não porque senão a gente já comenta não é na verdade eu ia ser chato e voltar pro tema anterior na verdade que eu me escrevi naquela hora né entendi se quiser passar pra resposta tudo tranquilo tá não sei Leandro você quer comentar ou não fique à vontade sim vou comentar também na verdade até eu queria comentar uma coisa que a Karina mencionou que acho que tá conectada também com o que o professor Gustavo Gustavo falou e o Anderson né em relação a essa questão que ele que o Steinberg coloca no texto sobre uma certa crueldade uma arbitrariedade ele meio que acusa o Jasper Jones talvez não assim de forma agressiva mas ele diz que a atitude dele é meio agressiva meio talvez cruel e irracional e que não dá bônus pro público né e daí quando o professor Gustavo falou eu fiquei pensando nisso quanto o público às vezes também tem essas mesmas características cruéis ou de ou de irracionalidade ou de sabe aquela coisa isso até eu faço que a gente escuta do público do indivíduo às vezes ah não se fosse pra fazer isso até eu fazia sabe o público julgando a arte assim de uma forma talvez e acho que com as redes sociais hoje se você entra no Twitter você vê como um grande palanque assim de todo mundo falando de tudo e julgamentos bem severos assim de coisas sabe então fico pensando às vezes se esse contraponto às vezes do que o Marcos disse de que ah então o artista também não para pra ouvir o seu essas pessoas o público enfim se não é um pouco uma reação também tenha essa irracionalidade às vezes e essa sabe essa digamos esse julgamento que o que o Filisteu lá segundo Steinberg coloca vai ter né digamos assim acho que essa é a frase mais comum né isso até eu faço todo mundo já deve ter escutado né ou quando a pessoa uma vez eu estava no cinema uma pessoa no final do filme o filme chamava A Bruxa mas era um filme bem culto assim bem artístico ele não tinha jump scare vamos dizer assim não era pra você se assustar daí a pessoa levanta no final do filme fala assim se eu soubesse eu teria ido assistir ao filme do Pelé daí eu pensei assim meu Deus mas como que o Pelé sabe assim entra ali o documentário do Pelé eu achei assim uma agressividade do público às vezes assim quanto rejeição que parece que o artista às vezes quer né talvez fechar mesmo pra ah então você não vai entender nada é mesmo era somente esse comentário em relação ao que a Karina falou e acho que unindo um pouco o que o Marcos o professor Anderson e o Gustavo falaram também muito bom eu vou passar pro Everton então sim é só um comentário dessa coisa do da da difusão né do conhecimento e tal porque eu acabei de dar uma disciplina agora sobre isso voltado pra história naturalmente né que eu trabalho na história enfim e a gente discutiu isso muito com os alunos e tal e discutiu vários textos bem recentes sobre o assunto isso é um tema que tá muito em voga na história também porque né a história acho que é das disciplinas aí que mais as artes também né toda aquela coisa do cur museu e similares aí mas a história também né história politicamente incorreta e Brasil paralelo etc então é um tema muito em voga na história e o que me parece que falta aí nesse sentido acho que pode servir pro campo das artes também e o que é o que os bons divulgadores da física né de biologia fazem é essa ideia da articulação até né que você traz na tese e tal de fato mais do que né sem simplificar e traduzir um conhecimento né transpor de uma área pra outra simplificando é articular mesmo né mostrar sei lá por que serve esse negócio de sei lá investigar a Marte o que isso muda na nossa concepção de vida ou no sentido mais pragmático mesmo né essa alta pesquisa assim da agronomia por exemplo você vai ter uma série de instituições tipo a Embrapa sei lá que vai fazer a articulação daquele conhecimento que é produzido lá com pequenos produtores assim né então é uma questão de articular mesmo mais do que propriamente traduzir transpor né trazer assim pra uma simplificação mais do que disso é articular acho que foi no sentido do Anderson que o Anderson falou também né tornar esse conhecimento talvez não tão acessível né mas disponível né pra essas outras pessoas assim né fazer rearticulações religações a gente tava discutindo muito isso que na história tá muito em voga também como resposta ao negacionismo ou difusionismo por um lado né propagação assim de obras obras de história simplificadas fofoca histórica assim então é uma obra bem feita feita por um historiador profissional ali mas que vai tratar de temas mais né fofoca né do imperador não sei o que lá né e também a essa questão da dos canais que vão divulgar conteúdo também da moda também né canal do youtube podcast enfim se pega os podcasts de história que tem por aí por exemplo a maioria esmagadora é de conteúdo assim dá para o vestibular assim né não diz nada assim que lá que é uma questão do currículo da história também que é um problema bem sério acho que é um dos currículos mais problemáticos que tem trabalhar com o ensino médio fundamental mas tudo calcado no difusionismo barato assim né divulgação que nada mais é do que esse difusionismo assim acho que é por aí assim que eu queria obrigado Everton eu não sei se o o que o professor Paulo Reis tinha pensado em comentar vai vem a complementar isso que o Everton disse ou não eu acho que não eu acho que ele vai para para um outro lugar talvez então vou perguntar se o Leandro ou alguém quer comentar o que o Everton disse que eu da minha parte eu concordo inteiramente e não tenho comentários a mais eu também eu achei assim que eu acho que o Everton foi uma coisa essencial que é ao invés de ficar tentando explicar ou explicitar ou diminuir né ah não eu vou reduzir aqui minha carga para o público poder entender é muito mais uma questão de articulação né acho que essa palavra que ele usou é muito interessante e eu acho que até mesmo em relação ao design sabe quando eu fico pensando assim como as pessoas vão criticar por exemplo mudança de logotipo em marcas vocês já devem ter visto isso nossa as pessoas ficam loucas quando mudam um logotipo nossa que horrível sabe você vê aquela mudança e eu acho que eu pelo menos na minha parte como professor no design eu tenho cada vez mais gostado de também explicitar alguns processos para os clientes quando eu tenho que fazer um logotipo ou fazer alguma coisa assim para ele entender para ele poder articular comigo a minha linguagem e não eu chegar vejo isso é bom e você vai julgar se é bom ou ruim você vai dizer sabe então acho que a palavra chave articulação tanto na arte quanto no design acaba sendo muito útil para você poder estabelecer pontes então entre esses universos que ficam polarizados ou então ficam isolados né um de um lado outro de outro então chaves de articulação me parecem ser ótimas assim para para você poder dialogar e até talvez ensinar ou educar ou então trazer para a próxima era isso somente Leandro pois eu estou esperando ouvir essa essa democratização na mudança dos logotipos para as camisas do Corinthians as últimas camisas do Corinthians porque assim não sei cara não sei onde que arranjaram os caboclo lá para pensar essas transformações mas eu queria dizer para o Everton que é isso né cara concordo absolutamente contigo que sacanagem né quer dizer que para combater isso que a gente chama de elitismo intelectual ou artismo ou artístico etc a gente tem que agora eu vou falar do design a partir do que vocês falaram lá no início vocês ficam se autodepreciando a gente tem que partir para um design da filosofia sabe um design da história assim no sentido o guia do politicamente correto o aquele lá que eu nem nomei aquela criatura lá que se diz filósofo esse eu nem falo o nome sabe é que 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 jogo injusto né que que partida injusta é isso mesmo bom eu vou é como a Karina colocou crueldade eu acho que o desafio realmente é isso que o Everton colocou é um desafio enorme enfim nós estamos aqui tentando pensar um pouco sobre isso né aproveitando posso atrapalhar e juro é rapidão aqui ó deixa o professor Paulo falar também é entender também que é não considerar a arte o tempo todo só entretenimento sabe assim como se procura essa arte né já que a gente tá falando de público de não fazer fazer essa consideração também né como como que ela é vou falar uma palavra aqui bem difícil como que ela é vendida como que ela é tratada como que ela é posta né então pensar ela não só isso é desse mas quando eu mandava era baratinho as pessoas vão consomem procuram pensando que vão ver uma coisa e é outra o Leandro do exemplo do filme é bruxa né ou também todas aquelas montagens que o museu da imagem do som faz também né às vezes né escolhe uma 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 personalidade da música pop assim e faz toda aquela parafernália assim não que isso não seja legal é divertidíssimo assim né você vê todo o sei lá a edumentária da Bjork a produção do do da gravação do David Bowen isso é divertidíssimo né mas não é só isso assim né então é aquela questão de ver arte não só com esse recorte também que não está errado que é uma é uma parte né é um recorte também muito bom então agora estou muito curioso para ouvir o professor Paulo Reis por favor pois é obrigado mas a bem na verdade eu corro o risco de ser o louco de palestra aquele que chega no final e faz a pergunta que não tem nada a ver ou que já foi respondida 500 vezes mas me desculpe já mas assim quando eu vi quando eu recebi o convite né eu fiquei muito feliz porque eu amo o Leo Steinberg e amo esse texto para mim ele é muito importante em sala de aula para afirmar enfim posições é para o artista para o crítico para o historiador e não é nem uma pergunta mas talvez eu gostaria de saber Leandro se você tocou já nesse assunto me desculpe o louco de palestra né ou se você teria sei lá alguma coisa a dizer eu acho esse texto para mim ele ele significa uma também não sei se já foi falado mas vamos lá ele é o momento ético do Leo Steinberg isso para mim é muito importante ele se coloca em risco ele ele é obrigado a comer estopa isso é maravilhoso assim agora agora a minha refeição agora como né no exemplo né dos acho que é dos cubistas né não me lembro mais o caso que cita então acho que isso esse momento ético do Leo Steinberg me interessa bastante mudar a perspectiva e também esse texto que até já coloquei até num texto que eu fiz para a Laura Miranda eu coloco como epígrafe porque enfim ele para mim é importante é outro guia se tem um momento ético do Leo Steinberg ele chama esse público ali na xinxa e aí quando ele diz isso que também é um turning tipo desse público que não entende não é nem não entender enfim a linguagem estrita mas que não se abre né para isso daí ele diz como Deus de Kierkegaard obra de arte nos perturba com a sua agressiva absurdidade da maneira como Jasper Jones apresentou-se diante de mim há vários anos e aí ele diz isso que eu tenho vontade de tatuar aí no braço no pescoço que é enfim esse contato com a arte ela exige de nós uma decisão em que descobrimos algo de nossas próprias qualidades cara isso é muito legal esse acordo ético ele joga para si e ele joga para esse espectador também assim então isso isso para mim é muito importante e eu friso com os alunos entre outras coisas enfim né essa obra que é aceita no momento depois não enfim essa ideia de superação das vanguardas enfim dessa relação da arte ainda em termos né de de quase uma um desenvolvimento da arte eu acho que isso é importante mas me interessa o momento ético dele e que ele pega o público você o que você acha disso Leandro não sei se já foi perguntado enfim desculpe não foi uma brilhante questão eu só digo boa sorte aí Leandro não eu quero compartilhar com o professor Paulo essa paixão dele agora que estamos numa fase eu adorei seu depoimento pro professor Paulo pelo aspecto apaixonante da sua fala mesmo em relação ao texto eu acho que eu tive sim também uma mesma acho que uma mesma reação ao texto do Steinberg porque também me senti assim desolado como ele ou então sozinho ou então despido ou então comendo estopa é comendo estopa tendo que engolir aquela saindo da minha dieta habitual se bem que a minha dieta ela é variada já estou acostumado com a minha estopa mas assim mas mesmo assim é legal eu gosto disso porque comentando o que você falou eu vejo que até é um exemplo de postura como você falou e de atitude é muito importante eu acho em qualquer esfera talvez de atividade humana sabe que ele faz eu acho eu sei que talvez pode ser um pouco messiânico mas assim eu acho que é um exemplo sim eu como dou aula no design eu percebo como é difícil você lidar com os egos dos designers e dos artistas também então a gente poderia colocar e isso faz com que você se desmonte ou então pelo menos consiga desenvolver um diálogo de articulação com o que você está vendo e o que você não entende sabe é como se você desse um passo para trás dois passos para trás para poder dar três para frente eu acho que ele está dizendo isso não recue veja como são as suas armas porque realmente essas que você já tem que você está acostumado na sua dieta habitual não vai rolar então é uma eu acho que é um exercício assim de verdadeira contemplação que ele propõe então em relação à arte então você vai eu vejo dessa forma e também partilho da sua paixão eu já tinha comentado com o Marcos eu fiquei muito feliz de conhecer o Steinberg porque eu não conhecia ele então eu li um outro texto e li esse claro que daí há as questões ali dos argumentos que talvez às vezes eu até comentei com o Marcos uma linguagem poética alguma coisa meio nublada mas existe sim o que ele quer dizer e acho que o Marcos agora pode complementar mais especificamente mas adorei obrigado Paulo não sei se respondi mas eu também fico muito feliz com essa coisa do indefeso dele assim dele colocar que a gente precisa estar indefeso diante dessas complexidades e aceitá-las talvez mais humildemente legal eu não teria muito a complementar porque a não ser que essa leitura que o Paulo assinalou e destacou é realmente algo que eu nunca parei para pensar por isso que eu gostei tanto do comentário do Paulo Reis porque é uma proposição quase um levantamento de uma bandeira ali é muito interessante de ser feita se eu não me engano o Steinberg é um crítico a formação dele daí eu peço que o Paulo Reis me corrija tem mais a ver com a história da arte anascentista e barroca não é isso? então eu acho que aí está o sentido de comer estopa quer dizer de você se colocar assim ele se auto coloca de fato assim como sei lá despido então ele com essa formação renascentista e barroca vai lá escreve um texto como uma conferência no MoMA se não me engano no início e depois publicado na Harper's Magazine que eu acho também todos esses elementos muito importantes assim no MoMA ele faz essa conferência eu fico imaginando pra quem tentando até talvez dialogar com o público como a gente dizia né quer dizer se dizendo ó eu sou um especialista aqui em Renascimento e Barroco e vou comentar sobre Jasper Jones como que você faz isso né então ele baixa a guarda realmente isso é baixa a guarda mas ao mesmo assim ele também ele poderia simplesmente atacar o Jasper Jones sei lá frontalmente defender de uma maneira reacionária qualquer coisa e não ele vai lá eu acho que tem essa importância e depois eu fico sempre me perguntando porque é que saiu na Harper's né que até onde eu saiba não é uma revista especializada em arte uma manchete é uma manchete norte-americana coisa assim tudo bem ainda não existia sei lá a Oktober mas devia existir alguma coisa especializada ali nem que seja um catálogo do MoMA e tal mas isso indica também que essa retórica não sei se né deliberada ou não do Steinberg de ser assim se colocar no lugar do público de se rebaixar entre aspas assim a uma entre muitas aspas ignorância assim ele vai falar do do Jasper Jones falando assim eu não gostei da exposição é isso que ele fala eu simplesmente não gostei mas mesmo assim você vê que o argumento dele não se reduz a isso o texto dele não é uma crítica isso é genial realmente no no texto dele então é isso que o Paulo Reis salientou que é quase uma defesa pela arte retoma uma coisa que isso sim a gente falou no início que era sobre a impressão que muitas vezes dá desse texto ser uma 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 que o Steinberg está nesse texto adotando uma postura relativista tipo assim tudo vale uma coisa assim sem se posicionar em um lugar ou outro que é uma coisa que estava discutindo com o Anderson no início eu acho que isso que o Paulo Reis colocou que eu concordo totalmente deixa claro que não é o caso o relativismo ou seja ele está realmente defendendo ali uma bandeira é bom o Estevam posso desculpe posso só complementar com acho que mais um dado desculpe o louco da palestra né que bom que nós temos esse louco aí entrando também nos meandros Leandro não sei se você também levou em consideração que para mim eu não sei se ele diz mas assim para mim ele parte de um ponto de vista Greenbergiano e aí ainda tem esse outro turning point dele enfim ele está ele quer ver a tela a planaridade essa construção desse plano idealista dessa pintura que não tem assunto o assunto é a pintura mesmo e aí eu acho que também acho que Marcos mais do que essa ignorância eu acho que ele parte de um conhecimento do Greenberg e das posturas e aí Greenberg não dá para a gente ler Jasper Jones com Greenberg aliás 99% da arte a gente não consegue ver com Greenberg não consegue ver nada exagerando aqui assim sim e tem mais esse dado o que eu lembrei estava lembrando de falar também do Steinberg enfim e quando eu falo eu fui mais exagerado mas eu acho assim quando eu falo o momento ético do Steinberg eu estou relacionando ao momento estético a do Helio Itzica quando ele produz o cara de cavalo ele fala enfim aquilo é dado enfim é grave a coisa assim não é só uma mudança de perspectiva eu acho que é uma mudança muito mais radical para o Steinberg eu acho que era assim noite sem dormir e pesadelo e tal eu acho que é é bacana isso eu acho que essa paixão soma-se a nossa lendo o texto a minha lendo o texto mas eu acho que é um momento ético de uma mudança de perspectiva eu acho que isso é é fundo assim não é só acho que enfim pensando um tipo de arte é pensando norte-americano e que desafio é esse e tipo traz o sal que eu vou colocar aqui na estopa que vai ficar mais gostoso só isso só isso obrigado eu vou passar a palavra para o Estevam agradecendo de novo os comentários do Paulo fala lá Estevam vamos lá então estão me ouvindo aí né eu estava pensando aqui sobre o que o Paulo falou dessa questão da ética do Steinberg principalmente na frase que ele falou depois que a arte ela joga para si e joga para o público eu achei muito interessante ele falar isso ele falou em vez de público ele usou a palavra espectador mas aí eu conectei com o público com a discussão que a gente estava falando antes onde você tem aquele lado que é o público ou passivo ou até não sei se o Marcos usou isso que é visto como um passivo um idiota ali que vai receber tudo enquanto do outro lado você tem a academia a elite ou ou a questão daquele que é a gente acaba entrando num num dualismo ou numa forma de ver do educado e não educado ou seja você tem o público e aquele que sabe e tal e essa frase quando ele me colocou quando ele colocou foi muito legal de pensar isso porque ali a gente tinha um dualismo e quando você coloca isso na questão da arte ou na questão do artista que ele joga para si joga para o público ou seja ele está meio que transitando nesse dualismo ele não está fazendo nem de um lado nem do outro ele está nos dois e eu acho que isso é interessante da gente pensar toda essa questão que a gente estava falando na questão a arte tem que ser democrática ela tem que ser para o público ela tem que traduzir para o público ou ela tem que ser formalista mesmo ou eu vou assumir que eu vou fazer formalista e tal então ela essa frase acaba criando uma certa conexão que mostra que esses polos não são de fato necessários no trabalho do artista ele pode optar pelo que ele quiser e enfim eu estava pensando assim como pensar isso esses imperativos que a gente tem a partir desses polos que eu acho que foi uma das coisas que o Leo Stenberg fez ele mostrar que não precisa ser de um jeito só no caso do formalista poderia ser outro teriam outros critérios para isso e a frase fica nisso quando ele coloca a questão da ética eu fico pensando em termos de moral individual da pessoa seja do artista seja do crítico seja de quem for em relação a esses polos ou como ele vai interpretar essa questão queria que vocês comentassem um pouco sobre isso enfim eu estou tentando pensar a partir desses termos legal alguém quer comentar? não sei se o Leandro o Anderson ficou muito quieto também isso não é muito comum pro Geminiano eu andei falando muito queria ouvir mais o Leandro também queria ouvir o Paulo eu lembro que o Estevam inicialmente ele falou que queria dirigir para o Paulo essa questão eu só queria eu estou de saída queria mandar um abraço para vocês e dizer que o Paulo mais do que o Steinberg ele gosta das coletâneas do Bedcock ele já me confidenciou isso tem vontade de fazer inclusive é um evento né Paulo mas depois ele fala sobre isso eu o Bedcock é um cara para a gente estudar eu comprei um livro dele desculpe o louco da palestra mais uma vez vindo à tona é Gregory né Gregory eu descobri assim ao acaso aquelas livrarias de museu maravilhosas que tem tudo e a gente não acha nada tudo é maravilhoso e aí descobri um livro sobre o Bedcock do acervo do Bedcock que estava ele morreu foi assassinado né por um um drama amoroso com o companheiro dele e aí num loft desses aqueles baratos que todo mundo morava ele morreu o acervo ficou lá durante um tempo e aí uma pessoa descobriu esse acervo do Bedcock com as falas outros textos e tal e aí eu tenho um livro sobre isso que meio que passa limpo ali tudo que o Bedcock escreveu ele escrevia para uma revista gay norte-americana um ou outro Bedcock enfim essa figura que me interessa muito assim então Anderson é só a gente combinar aí pois é se você puder Paulo eu pelo menos me interessei bastante se você puder escrever o título do livro ali para eu dar uma pesquisada para o pessoal também saber é um livro nacional ou não? não, não é editado fora só um pouquinho só um pouquinho deixa eu ver aqui tranquilo é bom, mas Leandro quer comentar? vou comentar sim enquanto o professor Paulo que acho que o Estevam também quer ouvir o parecer dele em relação a esse comentário mas sim Estevam eu vejo assim muito eu refleti muito sobre isso a questão do papel de a gente não ter assim então os dois polos ou então o mundo dos iniciados e o mundo dos leigos e nós iniciados vamos educar esses leigos acho que no design às vezes a gente tem essa proposta parece que às vezes os designers vão salvar a humanidade assim mesmo de tudo inclusive do Covid mas assim não que o designer não possa ter alguma melhora nesse sentido mas eu acho que o bem interessante no texto é essa questão do papel como esse papel vai ser acho que o Steinberg de uma certa forma está dizendo que a gente tem que talvez destruir esses papéis então ah, então eu vou assumir o papel agora de crítico ou então de iniciado o público também vai fazer isso vai ser uma contraproposta eu vejo como uma abertura mesmo que ele propõe assim de entendimento vamos ver o que o professor Paulo acha disso que você falou também então pode falar Paulo é esse aqui Oceans of Love olha o nome que legal pois é para o livro de arte já anotei aqui Oceans legal e é muito bacana todo um arquivo dele a gente pode marcar aí assim e as coletanas dele são maravilhosas né minimalismo esse da da perspectiva que acho que é a nova arte é a nova arte onde está esse texto bárbaro nossa é uma bíblia para a gente ele tem uma importante coletânea sobre arte conceitual também professor que a gente não descobre aqui né eu tenho também em Xerox e de performance também ele tem né não sei mas eu não tenho assim opa legal legal é uma figuraça assim é um agenciador importante eu acho que texto texto ele tem poucos mas ele é ele é esse editor digamos assim né essas coletâneas ele é aquele super editor que reúne ali diversas facetas né então isso é bárbaro poxa eu não sei se é isso que vocês estavam pensando que o Anderson comentou mas em todo caso eu vou me atravessar aqui já convidar o professor Paulo para fazer uma fala no nosso grupo sobre isso desculpa de sopetão assim daí você me responde depois Paulo eu sei eu até vou deixar mudo excelente não fala mas assim o Estevam tinha perguntado direcionado a você não sei se você entendeu a pergunta se quer que ele refaça desculpe eu gostaria que ele refizesse assim Estevam você pode por gentilismo vamos lá então a questão da ética do Steinberg ali onde você fala do jogo para si jogo para o público me mostrou que o Steinberg ele está pensando fora daquele dualismo que a gente estava comentando antes entre a digamos que o educador e o educado ou o acadêmico e o público e aí ele vai ter essa questão da ética e ele vai jogar isso na arte no papel da arte ou do artista de que ele pode pensar isso se ele está fazendo para si ou para o público e aí ele mostra que não é sempre de um lado nem de outro sempre para si no sentido individual e privado e nem sempre também no sentido democrático então como pensar isso a partir dessa ética seja para o artista seja para o designer ou seja para o crítico mesmo como pensar isso a partir do que o Steinberg propõe olha me veio na cabeça o Raul Seixas a metamorfose ambulante brincadeiras a parte eu acho que talvez essa intuição do Steinberg e eu acho que é bem exatamente eu acho que nessa passagem aí do talvez essa essa como é que dá para dizer assim a ideia dos movimentos que se sucedem e talvez assim esse olhar Greenbergiano tenha sido a última grande arregimentação de uma ideia de arte como fizeram as vanguardas lá né e talvez essa que é um projeto muito lindo né o Greenberg enfim as minhas ironias mas acho que esse crítico fantástico que eu adoro discordar dele e brigar mas para brigar a gente tem que brigar com gente legal né assim né não é senão fica fácil né assim eu acho que talvez o o Steinberg nesse sentido seja ele crítico que ele se põe lá em 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 questão é e esse público porque ele ele mesmo diz né no começo né das movimentações das vanguardas os próprios artistas vão ser é se desatualizando né então ele diz que então isso Estevam quer dizer o artista também é público acho que isso que é legal ele é público enfim né o é quando o fovismo daí tem o professor do do Matisse que esqueci o nome dele agora e aí esse professor vai dizer pô Matisse isso não tá muito certo e aí Matisse talvez não vai engolir muito bem o o Picasso e por aí vai assim isso é maravilhoso mas é uma lógica desse momento evolutivo e talvez Greenberg tenha sido aqui sem muito estudar mas com intuição de colocar tudo junto o Greenberg tenha sido esse último baluarte de uma ideia de uma evolução da arte assim e aí talvez o Steinberg junto se fala Steinberg eu não sei se é Steinberg ou Steinberg mas é até porque é russo né e aí deve ser completamente diferente de tudo que a gente tá falando é aí eu acho que o Steinberg ele é isso que é bacana assim pensando alto aqui em vocês ele é o espectador ele se transforma no espectador contemporâneo isso eu acho que é muito legal esse momento dele ele muda a chave e e até engraçado as pesquisas dele são malucas né assim se a gente for estudar né aquela do do Picasso é aquelas análises que ele faz do Picasso são loucas realmente cheio de piruetas assim não e as da arte religiosa né que ele vai cercar a figura de Cristo a nudez de Cristo o Cristo nu tem uma coisa lá meio de de ver o tamanho do 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 Cristo tem umas coisas assim muito malucas esse 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 estudo aí e tá lá é um dos estudos que ele vai fazer depois mas eu acho que ele se coloca nesse papel do do espectador contemporâneo acho que por isso que é legal assim é essa essa obra que vai exigir de nós uma decisão não um olhar a decisão porque o olho vai ver tudo mas eu tenho que decidir não o meu olho vai olhar isso e vai tentar achar uma significação um sentido uma conversa com o meu mundo assim então acho que isso é legal assim ele 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 é contemporâneo ele talvez inaugure inaugure não mas dentro da sua trajetória esse texto ele é público ele se coloca como público e ele ó tipo gente não tem mais arte e acho que é exatamente isso em especial para os norte-americanos que vem dessa grande evolução até o expressionismo abstrato e aí os malucos todos Rauschenberg Jasper Jones e daqui a pouco minimalismo daqui a pouco desaba completamente tudo para a nossa sorte e para a sorte da arte assim né então acho que é isso ele é esse nosso patrono ele é o patrono do espectador contemporâneo caramba excelente acho que é isso Estevam Estevam o que eu posso pensar aí do que se diz assim é isso ele ele desgruda ele se desgruda do de uma evolução da arte tipo acabou a evolução não tem não tem é isso aí é Jasper Jones gaveta ali e os alvos os targets e bandeira é isso olha agora agora desandou se ele fosse conservador mas não ele vai perder o sono porque para ele isso é importante ele não vai dormir bem e é isso ele vai gostar disso Leandro eu estou aqui meio roubando enfim o louco o que você acha disso eu achei ótima essa colocação professor Paulo só tenho a agradecer imagina todos nós aqui estamos falando para não expor os argumentos eu adorei eu achei que essa última tua fala em relação a isso que o Steinberg vai inserir novos itens na sua dieta habitual que ele até cita ele está disposto a fazer reeducação alimentar na sua dieta habitual coisa que os outros exemplos ele mostrou que tinha essa rigidez então por isso que acho que como você falou independe até que tipo de arte é mas assim fala muito mais dessa postura obrigado porque o maná estraga é pois é ele não é permanente coma na hora esse pão esse maná que não tem uma tradução coma na hora não é para guardar não é para enfim é o momento depois apodrece com você obrigado excelente isso gente mais alguma questão realmente eu não eu agradeço muito essas falas do professor Paulo que vão nos dando insight pelo menos para mim assim é muito bom assim ver essas questões até porque isso nos lembra o quanto que o Steinberg é um crítico verosa assim a própria arte norte-americana então enquanto você tinha como o Paulo mencionou uma sei lá uma série de historiadores e críticos como o Greenberg tentando defender e disputar né a arte norte-americana em relação a europeia mostrando uma superioridade isso no contexto né entre guerras e tudo é você vem você tem o Steinberg aí realmente iniciando uma uma espécie de autocrítica assim é e é uma autocrítica não também sei lá pretendendo uma espécie de redenção nem nada é realmente algo que que tem essa proposta ética que eu nunca tinha pensado nesses tempos o que mais pessoal é isso a gente pode encerrar é agora deu acho que umas duas horas de gravação gostaria de agradecer especialmente o professor Leandro Catapan Marcos eu posso eu posso desculpa posso fazer um comentário antes muito rapidinho se possível é só uma homenagem na verdade porque ontem não sei se vocês ficaram sabendo mas o William Santiago que é um artista e designer ele faleceu por 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 ele era um colega aqui eu sou de Londrina né foi meu veterano na faculdade enfim então só uma breve menção aí uma uma homenagem boa sempre ficou registrada a Karina deve conhecer certo exato estamos de luto que pena realmente eu sinto muito por isso enfim estamos nesse contexto aí né segundo ano de pandemia com isso eu encerro a nossa gravação agradecendo de novo o professor Leandro e a todo mundo que participou hoje foi a casa cheia muito chique inclusive professor Everton professor Anderson professor Gustavo enfim cheio de professores a Karina professora também né pena que a gente teve aquele problema no início com invasão né na nossa transmissão aqui na nossa sala mas que bom que a gente conseguiu ir até o fim e ser presenteado aí com tanta com tantas falas importantes né que foram devidamente registradas aí então pessoal eu dou um abraço para vocês vou pedir para o Pirim encerrar a transmissão tá bom Pirim e ah beleza é isso é isso